Oi turma do oitavo ano, aqui quem fala é o professor Wesley e eu estou preparado para nossa primeira aula de artes nesse formato remoto. Então, nessa aula a gente pretende discutir um pouco sobre a música clássica e o MPB. Então no livro didático de vocês, no capítulo 1, vocês vão encontrar mais sobre essas duas correntes muito fortes e que influenciam bastante a música pelo mundo. De um lado, a música clássica. Essa música clássica o livro já traz com uma figura emblemática de Beethoven de 1770 e faleceu em 1827 e essa música clássica, embora ela tenha uma roupagem muito europeia, e a gente chama de música clássica aquela música erudita, aquela música que acabou influenciando os demais correntes musicais pelo mundo, ela também se renova com o passar do tempo. Então a gente observa que desde Beethoven, lá de 1770, 1780, até chegar nos mais, nas músicas clássicas mais modernas, como Bach, Mozart e etc., muita coisa acontece com a estrutura da música clássica. No Brasil, principalmente na década de 60, 1960, 1970, ganha muita força o MPB. O MPB é a música popular brasileira. Esse MPB, ele se centrou basicamente em alguns centros populares e algumas uniões estudantis. Então, nasce esse MPB, principalmente em universidades, em faculdades, em alguns colégios e também em alguns centros populares, como, por exemplo, as favelas, as comunidades mais humildes. Então, vai iniciar aí uma música que tem um cunho muito crítico e, principalmente, no que diz respeito à ditadura militar de 64. Então, esse MPB, ele vai, na década de 60, vai fazer uma crítica muito forte à ditadura militar. Tá bem? Além disso, eu vou pedir para que vocês, já aproveitando esse momento, corram lá na página 5 do livro de vocês. tenham atividade e essa atividade, falando sobre música, falando sobre esse movimento da aula de hoje, ela é muito importante para que vocês realizem. Então, todo mundo vai lá, na página 5, realizar a atividade como atividade de casa para a gente estender esse momento da aula de hoje. Além de tudo isso, eu quero deixar um desafio. É uma atividade desafio. Qual atividade seria essa? Vocês iriam, basicamente, escolher um autor, dentre vários da música clássica, iriam fazer um registro de sentimento. Então, escolheriam um autor e começariam a ouvir, pelo menos, duas músicas, duas sinfonias, duas músicas, não sei qual autor vocês iriam escolher, e, compositor, iriam ouvir as músicas. Então, a gente tem Mozart, Bach, Beethoven, e por aí vai. Vocês vão pesquisar, vocês vão encontrar vários. Então, eu quero que vocês escolham um, selecionem duas músicas e escutem. Após fazer a escuta, eu quero que vocês também escrevam o que é que vocês sentiram ouvindo a música. Foi diferente? Não foi? Eu senti uma pressa, eu senti uma calma. Eu quero que vocês acessem, através da música, tentem acessar, através da música, o lado mais sentimental. Então, esse é o nosso desafio para a aula de hoje. Então, basicamente, é isso que eu quero. Na próxima aula, a gente vai discutir um pouco sobre a continuidade dessa vertente musical, puxando mais para um lado do movimento. Então, na próxima aula, a gente vai ver mais a questão do movimento, que também tem muito a ver com a música, tanto a erudita e clássica, quanto a MPB. E, até lá, a gente vai se falando, tá bem? Tchau para vocês! Tchau para vocês!